Minha nossa! Um crocodilo! Saiam da água! É perigoso! Avery! Corra! Salve-se! Ah! Socorro! Me ajudem! Tem um crocodilo me perseguindo! Socorro! Peraí! Te peguei! Não é um crocodilo de verdade! Ah! Vem aqui, seu monstrinho! Foi só uma brincadeira, Avery! Hora de se bronzear! Mas o choro do bebê está atrapalhando a paz da Avery! Ei! Faça um brincadeira quieto! Quê? Tá louca? Ah! Faça um parar! Já chega! É melhor eu ir nadar! Bem, talvez seja um bom plano! Quer dizer, a praia é pública! Você não pode proibir um bebê de chorar! Espera! O que eu faço com as minhas coisas? Não posso deixá-las aqui! E se alguém roubar? Aquela senhora pode ficar de olho? Eu? Esquece! Hum! Ela tem fraldas! E se eu cobrir minhas coisas com uma fralda? É! Isso pode funcionar! Mas você vai roubar uma fralda? Hã? Que pedô! Credo! Tá cheia de cocô! Que nojo! Calma! Pega outra! Espero que esteja limpa! Agora abra a fralda e coloque todas as coisas dentro dela! Mas feche-a bem pra que ninguém possa ver o que há dentro! O próximo passo é enganar a todos, fazendo-os pensar que é uma fralda cheia de cocô! Esprema um pouco de chocolate na fralda! Caramba! Tenho que admitir! Parece nojento! Agora eu posso nadar sem preocupações! O que aquela fralda suja está fazendo nas coisas dela? Enquanto Avery está se divertindo, a mamãe está cuidando de tudo! Nada de bagunça na praia, certo? Mal sabe ela que todas as coisas da Avery estão dentro da fralda! Acho que isso é karma por roubar fraldas! Todos estão curtindo o clima da praia! Oh! Aí está a Avery! Não! Que coisa marrom é essa? Espero que não seja aquilo! Hã? Que coisa cosmeta é essa embaixo de mim? Credo! Cruzes, que nojo! Espero que ela não tenha feito cocô nas calças! Calma! Avery não fez nada embaraçoso! Ela só sentou em uma barra de chocolate! Deixa eu ver! Acho que tenho mais guloseimas na bolsa! Sorbete? Já era! Não dá pra comer assim! E agora? Eu queria tanto algo doce e saboroso! Hã? Espera! Acabei de ter uma ideia genial com o sorvete e o chocolate! Que demais! Até eu fiquei com água na boca! Avery colocou o chocolate derretido dentro do sorvete, fazendo um milkshake saboroso! É tão bom! Agora posso desfrutar das minhas duas coisas favoritas! Sorvete e chocolate! Sempre se mantém hidratada durante o verão! É muito importante! Hã? Espera! Que sombra é esse? Veja! O garotinho tá procurando um tesouro com seu detector de metais! Paldagem! Não dá pra encontrar nada na areia! Isso é dinheiro? Uau! Ele encontrou alguma coisa! Uau! Vou ficar rico! Ai, ai! Ele não para de provocar a Avery! Eu vou ser tão rico e você não! Sai pra lá com seu dinheiro e esse detector de metais! É ridículo! Quê? Minha água já acabou? Está tão quente! Ufa! Ainda bem que o vendedor está aqui! Talvez ela possa comprar uma garrafa d'água! O garotinho também está comprando algo com o dinheiro que encontrou na areia! Valeu a pena! Ei! Moço! Moço! Eu quero comprar uma bebida! Não acredito! Minha carteira tá vazia! Não tem um centavo! Hum... E se eu procurar algum dinheiro? Se o garoto achou... Eu também acho! Só preciso de uma ideia! Crocs? Vamos ver que truque é esse! Pegue um par de crocs, um pequeno ímã e cole-o na lateral do calçado! Agora é só colar mais ímãs em toda a crocs! O ímã vai atrair todas as coisas de metal! Hora da missão! Minha invenção é muito melhor que a sua! Uau! Ela acabou de encontrar seu primeiro dinheiro! Legal! Essas crocs são mágicas! Ai! Ah! O que está acontecendo? Não, não, não! Os ímãs estão atraindo todas as coisas de metal! Ei! Espera! Eu posso pagar! Deixa eu pegar as moedinhas! Pronto! Aqui está o dinheiro! Eu gostaria de uma coca! Que esquisita! Suas crocs são ridículas! Hahaha! Blá, blá! Que é a história, pirralho! Bem, pelo menos ela conseguiu o que queria! Uau! Que diva! Avery está incrível! Olha que roupa maravilhosa! Eu simplesmente amo a natureza! Ai! Droga! Não dá pra andar de salto por aqui! Agora ferrou! Ai, ai! Eu vou cair! Ah! Chega! Não vou deixar essa areia estragar meu dia! Pegue um sapato! Coloque fita ao redor do salto para protegê-lo! A seguir, é só colocar bastante cola! Quando você não precisar desse acessório, basta removê-lo! Prático, né? Vamos ver como funciona na areia! Vamos colocar esse acessório no salto e dar um lindo passeio na areia! Ficou fashion! Uau! Eles realmente funcionam pra andar na areia! Esse é um ótimo truque pra quem gosta de andar de salto à beira-mar ou à beira do lago! Oh! Fala sério! Vai chover agora? Meu tempo na natureza está arruinado! Que ótimo! Que soninho gostoso! Credo! Minha revista está cheia de areia! A minha toalha também! Ai, que bagunça! Sei bem como é! É horrível quando tem areia por toda parte! Nossa Senhora! Basicamente todas as coisas da Avery estão cobertas de areia, incluindo ela mesma! Acho que ela precisa de uma boa ideia pra proteger suas coisas e poder relaxar sem preocupação! Vamos ver qual truque ela acabou de inventar! Vão colocar as minhas coisas nessa bolsa vazada e sacudir tudo! A areia cairá pelos buraquinhos e não precisarei lavá-los! Yei! Agora ela precisa colocar tudo dentro do lençol e prender todos os cantos com os objetos mais pesados! Agora é só deitar e relaxar! Ah não! Meus pés estão cheios de areia! Não posso sujar o lençol! Deixa eu pensar! Claro! As botas! Encha as botas com água e calce com os pés limpos! Assim você não vai mais sujar o lençol! Uh! Que momento satisfatório! Sem areia nos pés! Que maravilha! Agora é só tirar as botas e pisar no lençol! Viu só? Teus pés estão limpinhos! Esse truque salvou o meu dia! Tem um grão de areia no meu lençol! Agora posso relaxar e aproveitar o sol! Tchau! Nossa! Que calor! Hoje tá torrando! Preciso beber algo pra matar a sede! Ah! Droga! Não tem mais nenhuma bebida! E agora? Espero que ela encontre algo pra beber! E na bolsa? Laranjas? Estou com sede! Não com fome! Espera! As laranjas têm suco! Já sei como saciar minha sede! Pegue uma laranja e uma faca! Corte um círculo no topo da laranja e tire a casca! A seguir, pegue um estilete e uma garrafa vazia de água! Corte a garrafa desse jeito! Usando uma tesoura, corte os pedaços restantes de plástico! Agora, pegue a laranja e prenda a tampinha nela! Cole tudo pra que não caia! O último passo é apertar e rolar bem a laranja para obter o máximo de suco possível! Veja! Agora você pode aproveitar o dia quente com o suco fresquinho direto da fruta! Uau! Quanto suco de laranja! Eita! Esqueci que ela é a seda! Almoçar em meio à natureza é incrível! Hum! Olha que sanduíche suculento! O garotinho também está se divertindo! Que momento agradável! Ah! Ah não! O ketchup está caindo na minha perna! Por que esse garoto fica gritando tão alto? Ei! Tapa aqui! Derramei meu ketchup por sua causa! Ah! Que loucura! O garoto está batendo na Avery com o espaguete! Sai daqui, seu monstrinho! Você me paga, seu pirralho! Mas espera! Eu tive uma ideia! Eu já sei como usar esse espaguete de piscina! Pegue uma bolsa plástica grande e coloque o espaguete por um lado da bolsa desse jeito! Então, prenda uma ponta com a alça da bolsa! Faça o mesmo do outro lado! Pronto! Com esse truque, você terá uma cadeira que flutua na água! Finalmente, posso desfrutar do meu lanche em paz! Mas antes, tem mais um truque! Pegue outro espaguete e corte-o em quatro pedaços! Passe uma corda por ele e amarre-a formando um quadrado! Insira um pequeno recipiente plástico para colocar alimentos e veja se a corda está bem presa! Agora, coloque os lanches na caixa flutuante! Agora! Aquele garotinho não vai mais atrapalhar o meu lanche! Uau! Meu Deus! O que aconteceu com o rosto da Avery? Ela está toda queimada de sol! Espera aí! Um cubo de gelo? Será que é bom? Que gelado! Não dá pra aguentar! Acho que isso não vai funcionar! Espera! Eu tive uma ideia! Olha! Avery se infiltrou em uma plantação de babosa! Vou cortar só um pedacinho! Espero que ninguém perceba! Corte a folha da babosa ao meio! Mas cuidado com a faca fiada! Agora, abra a folha e retire todo o gel! Agora, você pode facilmente aplicá-lo no seu rosto! Hum! Que delícia! O gel da babosa vai ajudar a aliviar a queimadura e hidratar a pele! Avery vai nos mostrar outro truque super legal! Pegue uma forma de gelo e coloque o gel dentro de cada espacinho! Agora é só congelar! Prontinho! Você poderá esfriar a pele e hidratá-la ao mesmo tempo! Que truque maravilhoso! Ah! Que bom! Minha pele não tá mais ardendo e me sinto melhor! Ainda bem que eu conheci esse truque! Ah, não! Acabou a água! Isso é péssimo! Ah, não! Água é essencial! Oh! Ela viu alguma coisa! Nossa! É água! Yay! Droga! Não é! Foi só uma miragem! Ai, céus! Isso é devastador! Fiquei tão animada! Hã? O que é aquilo? Caramba! É água de verdade! Oba! A Avery tá salva! Sério? É real? Vai lá olhar, Avery! Ai, meu Deus! Por favor! Seja real! Com certeza é! Mas é impossível pegá-la! Ai! Tudo escorre pelos dedos! Espera! Ok! Já sei! Uma folha! Sim, Avery! Isso pode ajudar! Ah, não! Não deu certo! Fua, idiota! Espera! Talvez eu tenha algo na bolsa! Deve haver alguma coisa! Ahá! Isso! Eu tenho uma ideia! Não entendi como a fita adesiva vai ajudar! Oh! Ela fez um copo! Uau! Que inteligente! Veja! Ela pode beber o quanto quiser sem problemas! Que bom! Perfeito! Ai, pobre Avery! Ela está na floresta há muito tempo e precisa comer alguma coisa! Ah! Rastros de civilização! Oh! Talvez ela encontre algo pra comer! Mas é preciso ter certeza de que ninguém está olhando! Vamos ver... Nada? Nada! Só lixo! Oh! Qual é? Oh! Uma melancia! Que sorte, Avery! Mas ela não tem uma faca! Como vai cortar? Ah, não! Já sei! Espera! Um cartão de crédito! Ah! Será que funciona? Sim! Incrível! Funciona como uma faca de verdade! Uau! Uau! Algo de bom após um dia cansativo! Ela parece estar com muita fome! E a melancia também vai matar sua sede! Hã? Olha! Algumas salsichas! É seu dia de sorte! Que gostoso! Mas espera! Ah, não! Esse é o tipo de salsicha que se precisa cozinhar! O que ela vai fazer? Eu tive uma ideia! Qual é a ideia? Papel alumínio? O quê? O que ela tá fazendo? Ah! Ela tá tirando as sobras e colocando papel alumínio dentro! Ela também precisa de alguns carvões! E dos espetos de madeira que ficaram pra trás! Hora de cozinhar! Tcharam! Legal! Parece ótimo! Vamos provar? Com melancia? Fazer o quê? Pelo menos ela não vai passar fome! Hum! Marshmallow! Que delícia! Ah! Ah! O mosquito! Me deixa em paz! Eita! Esses mosquitos são terríveis! Ih! E o marshmallow se foi! Melhor encontrá-lo enquanto ainda está quente! Cadê? Oh! Ah, não! Está todo sujo! Que triste! Mas Avery sentiu um cheiro incomum! O que é isso? Ah! Hortelã! Já sei! Hortelã é maravilhoso! Mas o que ela vai fazer com ele? Parece que ela já tem um plano! Isso! Vamos esfregar um pouco e... Oh! Ela tá queimando! Que cheiro bom! Uau! Apastou os mosquitos! Ah! Finalmente! Um pouco de paz! Ah! Acabou! O que? Não! Ai, céus! Pobre Avery! Hum! Morangos! Sim! Ah! Eita! Preciso ir ao banheiro! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ah! O que eu faço? Não dei banheiro na floresta! O que ela vai fazer? Uma cadeira? Tive uma ideia! O que ela vai aprontar? Ok! Ela tem uma faca! E agora? Oh! Ok! Ela cortou a cadeira! Com muita pressa! E depois... Fez um buraco! Ok! É o bastante! Veja! Agora ela tem um banheiro! Ai! Terminou! Que momento agradável! Agora ela pode continuar! Hora de descansar um pouco! Ah! Ai, Avery! Ela esqueceu do buraco da cadeira! Haha! Hum! Que lindo dia na floresta! Oh! Uma banana! Oba! Ai, meu Deus! Uau! Que sorte, Avery! Agora você pode comer algo! Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah! Ai, não! Uma alergia! Isso não é bom! Pobre Avery! Não! Que droga! O que ela vai fazer? Avery! Aonde você vai? Caramba! Esse é o meu fim! Adeus a todos! Eu não posso olhar! É melhor eu cobrir! Ah! Como isso aconteceu? Ah! Nossa! A alergia sumiu! O quê? Como? Sumiu? E aqui também! Uau! Isso foi inesperado! Um remédio natural pra erupções! Funcionou! Oh! Uma banana! Ela definitivamente precisa de uma depois dessa! Vem aqui! Parece que alguém está com sono! Não! Preciso dar um jeito! Isso mesmo! Dormir no chão é péssimo! Você não quer passar frio! Um cobertor! Uma árvore! Outra árvore! Sim! Já sei o que fazer! Ela amarrou bem a corda! E... Uau! Ela fez uma rede! Sim! Eu sou demais! Ah não! É um lobo! O que eu faço? Isso! Acho que ela teve uma ideia! Uau! Ela fez uma cerca protetora! Nenhum animal pode atacá-la! Que inteligente! Ufa! Finalmente um pouco de paz! O que ela está fazendo? Oh! Legal! Agora a mochila também está protegida! Nenhum animal vai chegar perto! Hora do merecido descanso! Ah lá lá! Ai não! Ups! Ai! Hã? Você está bem, Avery? Nossa! É melhor amarrar para não cair de novo! Rasgou? Ai meu Deus! Não! Meu cadarço favorito! O que eu faço? Acho que ela inventou alguma coisa! No que você está pensando? Já sei! Sim! Uma faca! Eita! Ela está cortando uma mecha do seu cabelo! Nossa! Que coragem! Sim! Eu fiz isso! Uma trança! Que fofa! E a cor deve combinar! Legal! Que criativo, Avery! E o tênis está amarrado! Que demais! Eu sou incrível! Bonito e fofo! Mesmo na floresta! O Dylan é super fã de desenho! Desenho na mesa! Uau! Que lindo! Espera! Quê? Não! Minha mesa de centro! Ai Deus! O que você fez? Como eu vou tirar isso? Droga! Relaxa! Calma! Inspira! Respira! Ok! Certo! Vou cobrir essa bagunça com uma toalha de mesa bem fofa! Ninguém vai perceber! Quê? Minha estante favorita! Ai, que horror! Caramba! Que distressante pra mamãe! Não! Meu vestido! Não, não, não! Não aguento mais! Oh-oh! Alguém tá muito estrentado! Quase pronto! Chega de desenhar nos móveis! Hã? Dylan! Você precisa parar com isso! Me dá isso aqui! Chega! Eu desisto! Acho que a mamãe acabou de inventar algo! Mas por que a tampa do vaso sanitário? Olha! Ela tá desenhando nele! E apaga com facilidade! Uau! Oba! Agora é a sua vez! Ela vai dar descarga no Dylan? Ah, claro! Agora o Dylan pode expressar sua criatividade na tampa do vaso! Genial! A tinta sai facilmente! Melhor ideia de todos os tempos! Incrível! Acho que já tá na hora de uma pegadinha! Oh! Olha! O papai chegou! Uau! Quem fez isso? Espero que o papai não tenha feito xixi nas calças! Quem deixou esse lixo aqui? Melhor eu jogar fora! Quê? Caramba! Alguém jogou fora todos os brinquedos anti-estresse! Mas por quê? Oi, mãe! Ei! O que é isso? Você jogou os seus brinquedos fora? Por quê? Acabei de comprá-los! São chatos! Eu quero novos! Pegue-os de volta e vá brincar! Não! Eu quero novos! Essas crianças! Bom, felizmente a mamãe tem um plano! Vamos ver o que ela vai aprontar! Já sei! Pegue um balão e coloque algumas bolinhas de gel dentro dele! É super divertido! Agora, encha o balão com água e amarra-lo! Certifique-se de que é seguro! Pronto! Você tem um novo brinquedo! Aqui está, querida! Uau! Eu amei, mamãe! Que legal! Você é a melhor! Claro que sou! As crianças estão desenhando! Laila está indo muito bem! Hmm... Dylan? Bem, você tentou! Uau! Meu coração está incrível! Deixa eu ver o seu, Dylan! Credo! Ei! Não olha meu desenho! Isso aí é qualquer coisa menos um coração! Para de rir de mim! Crianças, o que houve? Parem de brigar! Deixa eu ver os desenhos! Uau! Que bonito! Você tem muito talento! É assim! Obrigada, mãe! Deixa eu ver o seu, querido! Vamos! Deixa eu ver o seu trabalho! Hum... O próximo será bem melhor! Eu odeio desenhar! Prefiro jogar no computador! Eu não preciso de desenhos estúpidos! Ah, pobre Dylan! Ele está tão chateado! Deixa eu ver o que você está jogando! Hum... Talvez eu consiga tornar o desenho muito mais simples! Já sei! Só um segundinho! A mamãe trouxe um caderno interessante! O papel é quadriculado! Uau! Que inteligente! Assim, desenhar vai ficar mais fácil e divertido! Ok! Deixa eu tentar! Olha só que desenhos focos! Que legal! Desenhar assim é super divertido! Que demais, pessoal! Sua mãe é muito criativa! Mãe! Mãe! Olha pra mim! Oh, desculpa! Acabei me distraindo! Oi! Uau! Você está deslumbrante, meu amor! Credo! Quem é essa mulher feia? Eita! Vamos torcer pra mamãe não ver essa pintura! Já posso ver? Não, 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 não! Vique onde está! Tá tudo bem! Mãe! Por favor! Fique quieta! Desculpa! Eu sempre me esqueço! Acho que o papai está super nervoso com a revelação da pintura! Pronto! Aqui está, mãe! Essa pintura é sua! Quê? Eu pareço assim? Credo! Eu sou tão feia! Ah! De jeito nenhum! Eu não vou deixar isso acontecer! E agora? Pensa, pensa! Já sei! O papai teve uma ideia! Qual será? Eu tenho um bom plano! Só vou tirar isso da parede... O segundo passo é tirar a foto! E agora, podemos começar o plano! Parece interessante! Vem cá! Vamos pintar o retrato da mamãe desse jeito! É mais preciso! Querida, fique quieta! E olhe pro Dylan! Espero que dê certo! Ninguém quer ver a mamãe surtar! Parece que Dylan está confiante em sua habilidade de pintura! Seu retrato vai ficar lindo, mãe! Oh! Você é tão fofinho! O retrato realmente se parece comigo! O papai está em uma missão secreta pra destruir as evidências! Hum! Que cheiro bom! Mamãe está cozinhando como uma verdadeira chefe! Aposto que o jantar vai dar água na boca! Um fio de azeite... Uma pitada de sal e a massa! Voilá! Cadê minhas panelas? Ei! Que som é esse? Hã? É melhor eu dar uma olhada! Vem com tudo, moleque! Eu não tenho medo de você! Três, dois, um... Porém... Ai, meu Deus! Tá louco? O que há de errado com vocês? Me dá isso! Você também! Solta! Sentado! Onde você pensa que vai? Volta aqui! Eita! Leia alguns livros e exercite seu cérebro! Não minhas panelas! Livros! Que chato! Chato? O que eu faço com vocês? Ah, já sei! A mamãe teve uma ideia criativa! Óbvio! Vamos descobrir o que ela fará com todas essas panelas! Os hachis são pra você! Pegue-os e tente tocar a bateria! Tocar bateria! Que legal! Mas eu também quero! Está bem! Alguém parece mais filho do que marido! Peraí! Aqui está! Tente! O ralador também pode ser usado como um instrumento! Uau! Eu gostei do som! Finalmente! Sem lutas ou batalhas! Apenas música! E a mamãe pode voltar a cozinhar! Mais uma música, filho! Tô cansado! Não tenho mais energia! Parece que tocar instrumentos pode ser tão cansativo quanto uma batalha! O jantar tá pronto! Venham! Hambúrguer! Oba! Estou morrendo de fome! Aposto que sim! Depois de tanta música, você deve estar exausto! A comida vai repor as energias que você poderá voltar ao tocar seu instrumento! Eu tô tão orgulhosa de mim mesma! Acho que vou ser a empresária dessa banda de potes e panelos! Eu adoro brincar com bolinhas! Querido, vamos! Tá na hora! Não! Eu quero ficar aqui pra sempre! Eu não vou a lugar nenhum! Por favor! Preciso usar o banheiro! Droga! Fique aqui! Não aguento mais! Muito melhor! Dylan? Dylan! Cadê você? Ah, não! Tá vazio! Dylan se foi! Ai, meu Deus! Cadê o meu bebê? O que eu vou fazer? Ei! Você viu meu filho? Você! Cadê meu filho? Você o viu? Que droga! Como ela vai encontrar o Dylan? Ei, garoto! O que você tá fazendo aqui sozinho? Cadê seus pais? Você se perdeu? Atenção! Atenção! No primeiro salão tem o menino que se perdeu dos pais! Dylan! Cadê você? Dylan! Ai, meu Deus! Aí está você, meu docinho de coco! Muito obrigada por encontrá-lo! Você deve cuidar melhor do seu filho e ficar sempre de olho nele! Eu sei, eu sei! Espera! Acha que tive uma ótima ideia! Me empresta sua caneta! Que caneta? Ah, essa aqui! Claro! Obrigada! Não entendi o que a mamãe quer fazer! Ah! Ela vai anotar seu número para a casa de Lucy Perca novamente! Que inteligente! Uau! Me dá sua mão! Agora você sempre poderá voltar pra mim! A pulseira ficou super estilosa! Sua caneta! Obrigada! Agora não haverá mais problemas! Cadê ele? Alguém está ligando! Alô? Ele o quê? Se perdeu de novo? Inacreditável! Esse é o seu filho, senhora? Sim, sim! Meu docinho de coco! Muito obrigado, senhor! Bom, pelo menos a pulseira ajudou! Tchau! Tchau! Tchau!